COCA COLA ESFUMA Fala galera, então hoje, bom, hoje eu tô trazendo aqui a parte 2 do vídeo de Respondendo Inscritos, né? E bom, eu espero que vocês assistam esse vídeo aqui de novo, que deu muito trabalho pra editar Eu ocupo muito espaço no meu celular ao ponto de travar ele E bom, é só isso, na verdade, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal e deixa o like E bom, bora pro vídeo, o canal dos meus parceiros vão estar na descrição e no comentário fixado Então só bora pro vídeo, só bora, só bora, só bora Só bora Bom, nós já vai começar aqui o vídeo com a nossa primeira pergunta Que é a do Joãozinho, BTS Não, Brawl Stars TV A pergunta dele é o seguinte Se você já assistiu a Attack on Titan Qual o seu personagem favorito? Bom, é, vamos começar aqui e responder O meu personagem favorito, velho, é o Levi Sim, eu gosto do Levi E bom, é, eu gosto do Levi e essa é a minha resposta Que é um personagem que eu acho da hora, um capitão bom É Então, bora pra próxima pergunta A próxima pergunta é do LucasDragon Hashtag JP500K E ret, hashtag ret Sem Beleza, né? Beleza Bom, a pergunta dele é o seguinte Qual o seu anime favorito? Quais os seus jogos favoritos? Por que você escolheu Super Heroes pra reagir a Raps? Qual sua Akuma no me favorita? Bom, já vou respondendo logo aqui Meu anime favorito já tá na cara Que é One Piece E meu personagem favorito é o Chopper Como eu falei no vídeo anterior E tá na intro, tá aí na tela Em todo lugar O Chopper tá aqui no meu canal Meu jogo favorito Se for de videogame, velho Eu vou escolher Peraí, peraí Eu vou pensar aqui, calma Meu jogo favorito é Resident Evil O 4 O 5 São só esses mesmo E... O meu outro jogo favorito é Call of Duty Gosto muito do modo zumbi e do modo multiplayer E eu tenho mais dois jogos favoritos Na verdade é três Que é o Donkey Kong Acho que é assim Donkey Kong É... Mario Aquele Mario Pode ser das antigas Pode ser qualquer Mario E Mega Man, velho Mega Man é um jogo top E bom, bora pra próxima pergunta dele Eu escolhi Super Hero Girls Pra reagir a Raps Porque eu já tava sem ideia Eu vi que na comunidade tinha muito Naruto Reage Boku no Hiro Reage A maioria era Naruto, velho Então Como eu só via isso Simplesmente eu decidi fazer isso Eu pensei em outros desenhos que existiam E eu fiz Esse meu próprio Conteúdo original, né Eu acho que é original Vai ver, algumas pessoas viram meu vídeo E começaram a fazer igual Beleza, calma, calma Brincadeira essa parte E é, mano Eu não tinha mais outra ideia E essa daí Passou pela minha cabeça De raspão, velho Então É assim que vai ser hoje em dia Então bora pra próxima pergunta Minha Akuma no Mi favorita, mano É a do Bon Clay Sim, a do Bon Clay Que é a Mané Mané no Mi Mané Mané no Mi E bom, eu gosto dessa Akuma no Mi Por causa, né De uma cena muito Engraçada De One Piece, né Que tipo O cara pega no rosto da Nami Na verdade Ele vira a Nami E simplesmente Ele vaza Umas coisas Umas coisas confidenciais Dela, velho Que na minha opinião É bizarro, velho Mas Também Até que engraçado E bom Também gosto da do Luffy Que é um Que é uma Akuma no Mi boa Que tu pode se esticar Ou é que tu não pode chegar Perto d'água, velho Quer dizer que se eu beber água Se a... Chega Vou pra próxima pergunta logo Pra não ficar Nenhum retardado A doitendo Explicar umas coisas A próxima pergunta é do Joes Joes A pergunta dele é o seguinte Quais animes você mais gosta Top 5 Bom Começando pelo primeiro O primeiro Que é o mais importante Que é One Piece Mano Não adianta mais você perguntar Qual é o meu anime favorito Você já sabe É One Piece Beleza? Ok Agora é o segundo É Naruto Eu parei de assistir Naruto Pra assistir outros animes Que Naruto na minha opinião Por enquanto Enjoou pra mim Até porque Aquele vagabundo Do Kishimoto Matou Akurama Meu Deus O que chamou Tá agora Ok O top 3 é The Promise The Promise Neverlands É anime lá onde é Uma fuga das galinhas Só que é Fuga do afanato Tipo uma chiquitita Com chiquititas Com fuga das galinhas É Eu gosto desse anime Eu não consegui assistir tudo Porque Né Eu assisti na Netflix Só que eu não consegui assistir tudo E No top 4 É o Attack on Titan Eu não tô assistindo muito Attack on Titan Eu não tô conseguindo assistir muito Então é Agora o último Um último que Bom Eu Por enquanto Ainda não tô assistindo Mas eu tô pensando em assistir Eu acabei de me esquecer Que coisa boa Né Que coisa boa Bom Por enquanto Esse é só o meu top Na verdade Eu acabei esquecendo o outro Mas por enquanto Esse é meu top Top 4 Meus animes favoritos E vamos pra próxima pergunta Porque essa daqui Foi longa Viu Próxima pergunta É do Takashi E perguntou o seguinte Me indica um anime Por favor O que você gosta do Chopper Você tem quantos anos Faz react Tipo Faz um react De tipo MHRap Ou Vibe Bom A primeira pergunta É o seguinte Eu te recomendo assistir Eu não vou recomendar One Piece Porque com certeza Ele já conhece Mas bom Te recomendo Eu não sei Eu não sou muito bom Em recomendar animes Às vezes eu Recomendo O Boku no Pico E Por que eu gosto do Chopper Porque ele é um personagem Que eu gostei muito dele É um personagem Fofo Legal Daora Eu gostei dele Ainda mais Porque a história dele É triste Acabou Matando Quem cuidava dele Infelizmente Mas foi chamado Pelo Luffy Para a titulação E tal E tal Agora sobre esse react De MHRap Vibe Eu ainda não estou pensando Em fazer Eu estou pensando Em fazer O do Rap Do Obito Do MHRap E o do Naruto Só que ainda não estou pensando Porque tipo Eu tenho Na verdade Eu não sei nem se eles me conhecem Mas eu tenho Uma pequena rivalidade Não Eu só não gosto muito Dos raps Do MHRap E do Taos Então é Eu só não gosto muito Falei Minha opinião Mas bom Bora para a próxima pergunta A próxima pergunta É do Twinsky010 Ele perguntou o seguinte O que você sentiu Quando o Barba Branca Morreu Se você tivesse Que conviver com O dominante da Maria Da Marinha Qual seria O que você gosta de One Piece Por que você escolheu o Chopper Como foto do canal Não pode responder Porque ele é fofo Qual o seu arco favorito Bom É Eu Ainda não vi Esse episódio De O Barba Branco Morre Mas tipo Ele me deu spoiler Mas eu não me importo Com spoiler Então Minha resposta é Essa Eu não vi ainda Então Bom A próxima pergunta dele É Por que você gosta de One Piece É um anime Que eu conheci Da hora Que me Tipo Me fez parar De assistir Naruto Para poder ver ele E é um anime Que eu gosto Bastante Esse é um anime Que eu gosto Bastante E Bom Não venha Me recomendar Outros animes Que eu não vou Parar de assistir One Piece Eu vou repetir ele Será umas 38 vezes É Agora Por que eu escolhi o Chopper Como foto do canal É o seguinte É por que eu gosto Muito dele É um personagem Da hora Como eu disse Na outra pergunta É A história dele é triste Né Mas pelo menos Deu tudo certo Ele é um personagem Que eu acho interessante Também Né Cara O negócio Estralou aqui Do meu lado Bom Um personagem Que eu acho bacana Né Então Como eu falei E também Velho Ele vai ser o mascote Do canal Isso Ele é o mascote Do canal Ok Agora A outra pergunta Dele é O meu arco favorito O meu arco favorito É o de Alabasta Onde o Chopper Aparece E a Robin Também A Robin A Favorito O Alabasta E só isso Porque o Chopper E a Robin Aparece Vamos para a próxima Pergunta A próxima pergunta É do Pedro Cavaleiro Fantasma Buu Ele perguntou o seguinte Qual anime Você menos gosta Qual seu personagem Você mais gosta Sem ser de One Piece Bom A primeira pergunta É simples É Boruto Sim Eu não gosto De Boruto Porque Boruto É uma merda Agora que ele Agora que o Kishimoto Matou a Kurama Mas Boruto Já era uma merda Velho A única coisa Que salvou ele Foi a Sarada A Sarada No ar E a Himawari Já o Naruto Com aquele cabelozinho Feio da desgraça Não salvou não Nenhum Boruto É O próximo Ah O próximo não É Um personagem Que eu mais gostei Que seja De One Piece Bom De Naruto De Naruto Eu gosto muito Do Neji Do Kiba Sim Eu gosto deles Eu não gosto Eu gosto deles Porque eles são Personagens que eu acho Interessante Infelizmente O Kishimoto Matou o Neji Enfimando Um graveto No bucho dele Kishimoto Desgraçado Por isso que eu parei De assistir Naruto Bem que One Piece Apareceu na minha vida Então é Só isso mesmo Vamos para a próxima pergunta Agora a próxima pergunta É do Sasuke-kun Ele perguntou o seguinte Qual o seu anime Preferido Amigo Já está aí na tela Meu Deus Quantas pessoas vão fazer A pergunta Qual é o meu anime favorito Já está na tela É One Piece Meu Deus É One Piece É One Piece Pronto Vamos para a próxima pergunta A próxima pergunta É do Shiro Lobão Ele perguntou O seguinte Qual o seu personagem favorito De One Piece Além do Chopper O Chopper O invasor O invasor Gui Perguntou O seguinte Biscoito Bolacha Ou cookie Bom Essa pergunta É meio Extraordinária Uma pergunta Muito Satisfatória E a resposta É o seguinte É hora De dormir Ok Vamos para a próxima pergunta A próxima pergunta É da Franciele Bruxado E ela perguntou o seguinte Qual a sua comida favorita Qual o seu personagem favorito Da Akatsuki Bom Minha comida favorita É pizza Peixe Lasanha Macarronada Tem muitas Tem muitas escolhas Meu personagem favorito Da Akatsuki Já está na cara É o Toby Sim O Toby Eu gosto do Toby E também O Deidara Sim Gosto desses dois São personagens tops Vamos para a próxima pergunta A próxima pergunta É do Diogo Craftmaster E ele perguntou o seguinte Você pretende fazer Outros Personagens Reagindo Bom Sim Eu pretendo Só que A minha aba De personagens Lá Onde eu guardo alguns personagens Está muito cheia E bom Mas sim Eu pretendo Sim Só ainda não sei Qual Bora para a próxima pergunta A última A última Porque esse vídeo aqui Já está grande demais O Blue O Blue Wolf Perguntou o seguinte Você é gay Como eu posso ser Como eu posso ser Foda como você Se você Pudesse ser Um animal Qual você seria Vamos Responder A primeira pergunta É Não Tu que é gay Bom Não sei Porque eu não sou Eu não sou Foda Então Ok A última pergunta Dele Sobre seu animal Eu seria um pato Sim Porque pato voa Pato nada Pato anda Então Então seria um pato Próxima pergunta É do Zorinho Ele perguntou o seguinte Faz seu top 5 melhores personagens De One Piece Agora faz seu Top 5 piores Beleza Bora fazer Cabelinho Cabelinho da como Tô aí Na régua Begode fininho Cabelinho na régua Tô solteiro Negulei Begode fininho Negulei 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 Bom gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ainda vai ter mais Desse tipo de vídeo Quando a gente for batendo Mais metas E bom Eu espero que vocês Gostem né E bom Quando a gente chegar Nos 8 mil inscritos Eu vou querer que vocês Mande histórias Então era só isso mesmo Falou E tchau